Fala, galera! Vocês estão querendo assistir HBO Max na sua TV, belezura, mas está tendo algum tipo de problema? Eu acho que a gente tem a solução para esse problema e você vai ficar sabendo sobre isso neste vídeo. Fica por aí. E aí, galera? Olha, eu vou falar para vocês qual a solução. Tem um monte de gente aí conversando com a gente nos comentários. Pô, não consigo rodar o meu HBO Max, não instala e tal. A gente tem vídeos falando da compatibilidade do HBO Max, mas ele não é compatível com todas as TVs. E aí, como que eu resolvo o meu problema? Eu vou contar para vocês. Antes da gente continuar, se inscreve no canal que a gente vai dar um monte de informações sobre HBO Max, sobre Disney+, sobre séries para assistir, filmes, um monte de coisa legal. Então não perca aí o sininho lá, ajuda você a saber quando sair um vídeo novo para você poder assistir. E o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos ajudar mais pessoas. Esse vídeo é para ajudar vocês. Galera, então, como é que funciona? Você pode utilizar outros aparelhos. Por exemplo, o seu computador e ligar na TV, ou utilizar o seu videogame, tipo o seu Playstation e ligar na TV. Mas não é isso que eu vou contar para vocês aqui. O que eu estou para falar para vocês, e um monte de gente já sabe disso, são outros dispositivos que você liga para transformar a sua TV em uma TV Smart. Então, mesmo que você já tenha uma TV Smart e ela não é compatível, você não precisa comprar uma nova. Você não precisa ficar preso ao sistema operacional da TV, se sair um aplicativo novo, se vai ser compatível com a minha TV ou não. Você pode comprar um dispositivo terceiro, que esse dispositivo vai estar sempre atualizado para você instalar aplicativos novos, por exemplo, o HBO Max. Então, quais são aí as maiores opções? A gente tem o Apple TV, que ele é muito bom. Eu tenho um Apple TV aqui em casa, eu adoro. Se vocês quiserem, falem aí nos comentários, eu posso fazer vídeo mostrando um pouco do Apple TV. Mas eu sei que ele é um pouco salgado aí no Brasil. Ele funciona bem, tem a versão 4K, a versão Full HD, você instala o aplicativo nele, ele tem o controle remoto dele. Então, você não precisa do seu celular, você instala o aplicativo nele e usa por ele. Muito legal. Ele tem até a opção lá, quando você desliga ele, ele desliga a TV junto e funciona em algumas TVs, aumenta o volume. Então, substitui até o controle da televisão, se você só estiver usando streamings. Eu acho bacana. E tem outros dispositivos. Tem o Chromecast. O Chromecast tem o novo que tem lá o Chrome OS, né? Que é o sistema operacional Chrome TV, esqueci como chama. Que é um sistema operacional no próprio Chromecast, mas é um específico. Não são todos os Chromecasts que tem o Chrome OS, tá? Ele tem, o que tem esse Chrome TV, você liga ele na porta HDMI e ele transforma a sua TV numa Smart, que nem o Apple TV, só que é um da Google e você também instala. Pode instalar o HBO Max, Disney Plus, outros streamings. Funciona super bacana, tem o controle remoto dele. Existem os Chromecasts mais antigos, que você tem que jogar a imagem da sua, do seu celular, para a TV. Então, o seu celular tem que suportar o HBO Max, ou o Disney Plus, ou outro streaming, para você fazer o casting, que é jogar do seu celular para a TV. Mas não são esses dispositivos que eu estou aqui para trazer a solução do seu problema. Esses são soluções mais caras, mas eu vou te dar soluções mais baratas. Então, uma é, para outros streamings que não funcionam no HBO Max, no momento, no Brasil, é o Fire Stick da Amazon, mas ele não é compatível com o HBO Max. Ele é um dispositivo muito bom, eu sei que ele já é compatível em outros países, então, uma hora ou outra vai chegar no Brasil. E o que eu quero deixar para vocês é o Roku OS X. O Roku funciona exatamente igual aí ao Chromecast que eu falei. Você liga ele na TV, ele tem o sistema operacional inteiro dele, dentro dele. Você vai ligar ele na porta HDMI da sua TV, ele vai transformar a sua TV em TV Smart, ou se sua TV já é Smart, ela vai ficar mais Smart do que ela já é. E o Roku, ele é super, assim, o preço super acessível, funciona super bem, a TV só tem que ter uma porta HDMI, pode ser até um monitor. Se você tem um monitor em casa, liga no monitor, qualquer coisa, qualquer tela que tenha um HDMI, é só ligar que ele vai ficar Smart. Monitor é legal, se tem um monitor grandão lá na sua casa, coloca o Roku nele, já era. E a gente está deixando o link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, do Roku certo, para você não comprar errado. Esse link vai direto para o site do Amazon, aonde está o Roku. Então, para você não ter erro, segue por aí. E essa é a dica, Roku, instala o HBO Max e seus problemas estarão resolvidos. Sem mais dor de cabeça, sem ficar procurando no Google, na internet, tentando achar soluções mirabolantes, Roku resolve seu problema. Valeu, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, ajuda, espalha aí para os seus amigos que têm o mesmo problema que vocês. Valeu, galera!